Cheitado Na grande final Quer dizer, na finals, né? Da Cash Cup solo Daniel 42 kills, bom, é o que dizem, né? Vamos ver Vamos ver Tá, cara, olha A barra de kills do cara, mano Ele tá dropando aqui em nitro Vamos ver Opa, aqui vou drop Ele tá sem skin ou é bug visual mesmo? Eu quero ver, tipo assim, a primeira kill dele Tá ligado? É bug? Tá Caralho, vou virar coach, hein? Coach Stomping Emel Tá, vamos lá Primeiro oponente dele, pelo que parece, é o João Aqui em cima Opa, ele tá vendo algo Ou não? Vamos ver Nossa, amigo, você quer passar aqui? Pô, Daniel Aí você não me ajuda Opa, ele tá vendo algo Ele tá vendo muito algo Ele tá sabendo Tá sabendo de alguma coisa Opa, ele tá sabendo também ali embaixo Ó Vamos ver o que o Daniel vai fazer E lá vai João vai botar a cara Dá 50 HS nele, Daniel Pra facilitar a minha vida Ó Agora Tá Tipo assim Beleza Eu faria isso Eu faria isso, tá? Eu faria isso Eu faria isso Agora vamos ver Ó, ele já Já viu o outro ali Ó, ele já viu Já tá vendo atrás da parede Tá vendo? Ó Ele sabe muito de alguma coisa Ele tá sabendo Ele tá sabendo de algo Vai Edita Só lá, sub Cara, pelo amor de Deus, cara Deixa eu avançar um pouquinho pra frente Ó É agora É agora, gente Vai Ah, travou o replay Na hora Meu Deus Rush é ele, cara Ele vai matar o bot Tá Vamos esperar ele matar o bot Beleza Se healou É agora Uh Tá Muita mira Rapaziada Muita mira Deixa eu pular pra próxima aqui O cara tá de AR mítica Pô AR mítica, tá? Vamos ver o que ele vai fazer Daniel, mostra o que você é capaz Em cima do Juan Carajo Ó Ele sabe muito Eles Eu vou até voltar um pouquinho, gente Tá Ele matou o Kaique Pinécio Ou não? Nossa Ele matou um aqui atrás, cara Que a gente não viu Rapaziada Tô passando aqui rapidinho Pra trazer um mega anúncio Pra vocês Eu juntamente com a Meidal Vamos tá fazendo um concurso Dos melhores clipes de vocês E é o seguinte Deixa eu explicar aqui Como vai funcionar Vocês terão um mês Pra vocês estarem postando Os melhores clipes Na plataforma da Meidal Usando a hashtag StompingM E no final desse um mês Eu vou tá selecionando Os 5 melhores clipes No valor total De premiação De apenas 2 mil reais Cara, você não pode perder, cara Bagulho incrível Tá? 2 mil reais Pra você fazer clipezinho, moleque Beleza, rapaziada Esse aqui é o site da Meidal Vocês podem tá se inscrevendo aí No site Beleza? Aqui, cara É uma plataforma Onde você pode postar Os clips de vocês Beleza? Ó Tem vários e vários clips aqui Tanto só Não tem só de Fortnite, né? Tem vários e vários outros jogos Pode tá adicionando amigo Fazendo amizadezinhas aqui Beleza? Pode baixar o aplicativo deles também E, cara É o seguinte Você vai tá fazendo aí Os melhores clips de vocês Pra postar Tem que ter o aplicativo baixado Então baixa o aplicativo E na hora de você postar Na descriçãozinha lá Você coloca a hashtag StompingM Na hora de tá postando o seu clipe Eu vou explicar melhor depois Como que faz, beleza? Mas aí, mano Você configura seu perfil Todo bonitinho Baixa o aplicativo Outra coisa também É muito importante, rapaziada Além de ser uma comunidade, né? Onde você pode postar Vários clips aí De vários outros jogos É um aplicativo também Onde você pode estar usando Pra gravar a tela do seu PC Pra tá clipando Enfim Se você não tem nenhum gravador Nenhum clipador aí Você pode estar usando A própria Medal, mano Pra tá clipando As melhores jogadas de vocês Então vocês baixam o aplicativo Configura tudo bonitinho Tá? Vou tá deixando o link Tudo certinho aí Pra vocês baixarem Na descrição desse vídeo Valeu? Cara, é coisa simples Então, mano Vocês vão ter um mês Pode mandar quantos clips Vocês quiserem, tá? Não tem regra Pra tá mandando Os melhores clips de vocês Ao final desse mês Em live Ainda não sei o dia certo Eu vou passar mais informações Ao longo do Ao decorrer desse mês Eu vou estar selecionando Os 5 melhores clips Tá? E distribuindo aí A premiação de 2 mil reais Cara, 2 mil reais Eu mesmo vou estar dando Pra vocês Juntamente com a Medal, tá? Oportunidade de vocês aí Beleza? Tamo junto Todos os links Estão aí na descrição Façam uma boa Se registre, se cadastre E é nóis Valeu? Um beijo Deixa eu ver Caique Pinécio Foi mesmo Nó, Caicão Deixa eu ver isso aqui Olha E tá indo atrás, tá? Ai, Caic Tu vai tomar Nossa, Caic Nossa, Caic Tá jogando igual um bote, hein Amigo Tô zoando Vamos pro próximo, cara Próximo Ó, ó Meu Deus Avancei muito Ele sabe muito O cara tá escondido, cara É, o Caic jogou mal também Vamos concordar Olha, olha Olha Como que Pô, explica pra mim Como que ele sabia Que o cara tava ali, cara Olha A mira grudando, pô Mira grudando, pô Tá ligado? Ó, o Fefe ali Ó Meu Deus Ó, cês viram A mira ali Irmão Daniel Entra na box dele Só de sub Ué Ué, pra mim tá normal, cara Eu também tô achando normal, cara Assim, pô Ah, porra Na moita Vai Isso Opa Travou Deu uma travadinha Nossa Cara E aí, Ramonzinho Tudo bem, lindão? Humano Que isso, cara Que que é isso, galera Vamos avançar mais um pouquinho Nossa, já matou ali Tá, o endgame agora vai começar oficialmente, tá? Opa, deu uma falhada Vou colocar no 2x Vai Ué Meu Deus Amigo Builder Beleza Beleza Ó Tá puxando pro chão, filho A mira do cara tá puxando pro chão É nóis, Oberzinho Tamo junto, tá? Tá Ah, me assiste, conhece? Conheço Ó Grudou E aí, oitinho Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Vai, cara Termina esse jogo pra nós Oi Meu Deus Ó Ó Tá porra, cara Não, mas ali, beleza Ele foi legítimo, tá, galera Aquilo ali, até mesmo eu faria Aquilo ali eu faria O cara saiu na minha frente, pô Tem algum pro na partida? Cara, ele matou o Kaique Minési Matou o Pina Ó Puxou muito Vai Tá acabando Nossa Nossa Vai Tá derretendo todo mundo Colocar no 2x Porque agora o pessoal Tá tudo em build Ele não vai descer não? Será? Ele vai ficar tipo Só no raio, mano Pegando kill Não tem porque ele descer, né? Nossa Ele mais 4, tá? É assim que você ganha, galera Com 40 Uh, uh, uh Mano Nossa Vai O último cara tá tankando o gás O cara, pô Não tem porra nenhuma Ah, tem 4 kits Mas Vamos ver O que o nosso amigo ali vai fazer Vai lá em cima dele, pô Grudou Vai morrer Morreu Gente, é isso aí, tá? É literalmente isso daí, hein? Puta que pariu, cara É literalmente isso aí, tá? 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 Obrigado.